Eu e ela no barraco, tudo legalizado Só manda ela tocando, só fumaça pro alto A brisa já bateu e elas iam em tempo fabelando Não trago no back puto enquanto eu te como Não trago no back puto enquanto eu te como de quadro Não trago no back puto enquanto eu te como de quadro E fica com calor, eu limpo arco, soltando Não trago no back puto enquanto eu te como de quadro Agora é caralho? Esse é foda hein, vai, vai, vai Que mulher experiente, que por ser tá diferente É o brazado pro brazo Pra que posição que cê bota ela fica Fica de lado, fica descosto Vai, fica de quarto, fica de lado, fica descosto Vai, taca porra da xeré, pra quem cê bata bebe Vai, fica de quarto, fica de lado, fica desconto Vai, não trago no back e puto enquanto eu te compro Fica de quarto, fica de lado Não trago no back e puto enquanto eu te compro Não trago no back e puto enquanto eu te compro Fica de quarto, fica de lado, fica desconto Vai, fica de quarto, fica de lado, fica desconto Vai, não trago no back e puto enquanto eu te compro Não trago no back e puto enquanto eu te compro É o Renan da City, é o Brap, é o Brapu